O casal está parado na calçada no bairro Santos Dumont, em Goiânia. A mulher parece conversar com alguém pelo telefone. Dois homens se aproximam e atiram várias vezes contra as vítimas. Pouco tempo depois, a filha do casal, de nove anos, sai do carro, vê a mãe já caída no chão e corre assustada. A polícia é suspeita de uma emboscada. O casal trabalhava vendendo marmitas fitness e combinou de entregar a comida para uma mulher. Estavam negociando essa entrega desde a semana passada. Hoje, quando chegaram no endereço combinado e estavam aguardando a suposta compradora, foram surpreendidos pelos homens armados. A polícia encontrou as mensagens que foram trocadas com a mulher no telefone da vítima. As marmitas estavam dentro do carro. Júnior Leitão Feitose e Carmen Lúcia da Silva tinham passagens pela polícia por tráfico de drogas. O casal estava morando na cidade de Inhumas e, segundo os familiares, havia montado um restaurante há um ano e meio. Os atiradores ainda não foram presos e o caso está sendo investigado pela polícia civil.